Capacitismo Olá, pessoal! Esse vídeo tem por objetivo explicar o que é capacitismo. Eu deixei disponível aqui no canal um vídeo que mostra qual é o sinal em libras para capacitismo. Porém, muitas pessoas devem ter se perguntado, mas o que é capacitismo? Bem, capacitismo, gente, é uma expressão, uma tradução da palavra em inglês Obleism. Essa tradução é usada desde 1985 e ela denota ou demonstra a discriminação e opressão que vem da noção de que uma pessoa com deficiência, ela é incapaz ou de que ela é inferior às outras pessoas. E isso envolve toda e qualquer deficiência, seja a deficiência visual, deficiência auditiva, a deficiência mental, a deficiência física ou a deficiência múltipla, que é quando a pessoa tem mais de uma deficiência. E envolve não somente o tratamento que as pessoas dão às pessoas com deficiência, mas também é o sentimento. Então, o sentimento de dó que as pessoas têm e que muitas vezes é demonstrado de maneira exagerada. muitas vezes a pessoa vê uma pessoa com deficiência e fala todinho dela. Isso é uma demonstração capacitista que muitas vezes deixa a pessoa com deficiência constrangida. E é inclusive por isso esse sentimento de dó exagerado que a pessoa sente por uma pessoa com deficiência que o sinal possui o sinal de dó. não sei se vocês viram o vídeo anterior que mostra o sinal em libras, mas ele é usado então a letra D para representar então a deficiência e nessa configuração de mão que normalmente é feita então para expressar dó só que feita no peito aqui então o sinal de dó com essa configuração de mão usando aqui no peito. porém para fazer capacitismo que é a expressão exagerada de dó por um deficiente você vai usar o D como representando a deficiência e o sentimento de dó na letra. Então é por isso que é usado então esse sinal para capacitismo. E para combater esse capacitismo foi instituído aqui no Brasil um dia nacional para a luta do deficiente que é da pessoa com deficiência que é o dia 21 de setembro inclusive foi há poucos dias atrás do dia que eu estou aqui gravando o vídeo e do dia que eu estou disponibilizando o vídeo. E muitas vezes na nossa sociedade nós demonstramos ações capacitistas sem perceber. Então esse dia é importante para nos lembrarmos e não fazermos tais coisas. então é isso gente se gostaram deixem um curtir no vídeo e sigam o canal. Tchau. 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 Tchau.